O prefeito Ulisses Maia anunciou hoje aqui na abertura oficial da semana sobre o autismo que a prefeitura deve criar uma secretaria de pessoas com deficiência. É um avanço importante porque quando você especifica o tema em uma secretaria, você acaba potencializando as ações em relação a esse tema. Claro que nós já tratamos a pessoa com deficiência em várias secretarias, a Secretaria de Educação, com os professores de apoio, com a Educação Inclusiva, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Juventude e Cidadania, a própria Secretaria da Criança. Mas a experiência que nós tivemos ao criar, por exemplo, a Secretaria da Criança, valoriza a pauta e você tem a secretária ou o secretário discutindo com os demais secretários. Então fortalece bastante. Então nós decidimos como deu certo a Secretaria da Juventude, como deu certo a Secretaria da Criança, o Instituto Ambiental que nós criamos. Então nós vamos agora, concluindo as nossas reformas, criar essa secretaria que vai tratar especificamente da pessoa com deficiência e aí, evidentemente, trabalhar de forma intersetorial com todas as demais secretarias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto